Alô, bexiga! Alô, saracura! Alô, nação alvinegra! Da Bela Vista para o mundo! Vem comigo! Incendia! A Bela Vista chegou! É carnaval! O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu! Sou vai, vai, sou imortal! A Bela Vista chegou! A Bela Vista chegou! É carnaval! O povo todo aplaudiu, estremeceu, sacudiu! Sou vai, vai, sou imortal! Um clarão! Um clarão na imensidão! Nasce assim o universo pra se eternizar! Se transformar num infinito de mistérios adversos! Belezas, riquezas, perdeu-se um paraíso sem igual! E a vida entre as ervas e o azul celestial! Que legal! O império reluzente, a beldade natural! Vem com a gente! Vem, vem festejar! Amor, um novo dia! Equilibrar o bem e o mal! É a fonte da vida! De novo, de novo, de novo! Vem, vem festejar! Amor, um novo dia! Equilibrar o bem e o mal! É a fonte da vida! A fé é o espelho da alma! Energia que espalha a essência da paz! Tá nos corações! Vai subir! Vira o pé no chão! Nas religiões! Vai, 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 vai! Quantos mil magias pelo ar! Ao sonhar! O homem desafia o Criador! Em cada samba um novo amanhecer! Na poesia, obra divinal! Tornou-se vida pra ser imortal! E ao renascer! E ao renascer! A nossa escola linda de viver! Mais uma vez! Eu vou! Vai conquistar! Você! Olha, a bela vida chegou! A bela vida chegou! O povo chegou! É carnaval! Que legal! O povo todo aplaudiu! Estremeceu, sacudiu! Sou, vai, vai, sou! Imortal! A bela vida chegou! A bela vida chegou! 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 É carnaval! Que legal! O povo todo aplaudiu! Estremeceu, sacudiu! Sou, vai, vai, sou! Imortal! Um carão! Um carão na imensidade! Nasce assim o universo! Pra se eternizar! Preciso transformar! No salto! No infinito de mistérios adversos! Foi a belezas! Belezas! Riquezas! Alô! Minha harmonia! E a vida, e a vida entre as trevas iluminas! Celestial! Que legal! O império reluzente! A verdade natural! Vem com a gente! Vem, vem festejar! Amor no novo dia! Eu cheguei, livrar! O bem e o mal é a fonte da vida! Que legal! Que legal! Vem, vem festejar! Amor no novo dia! Vem, vem, que livrar! O bem e o mal é a fonte da vida! A fé é o espelho da alma! Energia que espalha a essência da paz! Dá nos corações! Vai subir! Tira o pé no chão! Vai, 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 vai! Quantos mil magias pelo ar a sonhar! O homem desafia o criador! Em cada samba um novo amanhecer! Na poesia, obra divinal! Vamos, show! Tornou-se viva pra ser imortal! E ao ver da ser a nossa escola linda de Mestre Itadeu! E Mestre Itadeu! Mais uma vez, eu vou conquistar você! Olha, a Bela Vista chegou! A Bela Vista chegou! E como chegou! É Carnaval! O povo todo aplaudiu! Estremeceu, sacudiu! Sou vai, vai, sou imortal! E a Bela Vista chegou! A Bela Vista chegou! E como chegou! É Carnaval! Que legal! O povo todo aplaudiu! Estremeceu, sacudiu! Sou vai, vai, sou imortal! Sou vai, vai! Sou vai, vai, sou imortal! E o que é que eu sou? Sou vai, vai, sou imortal! Sou vai, vai, sou imortal! Vem comigo!